O nosso time de repórteres, né? Porque uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante depois de um acidente de trânsito. Mas, Mariana Loturco, que chega pra conversar com a gente, explica pra gente essa história, pelo que eu tô sabendo, já envolve uma situação bastante inusitada, né, Mari? Agora sim, bom dia pra você, bem-vinda. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham nessa segunda-feira, uma ótima semana a todos nós. É, Ana, porque essa batida foi depois de um furto. Então, essa jovem de 19 anos teria furtado um veículo na cidade de São Pedro do Ivaí. Aí, quando ela estava andando, circulando pela cidade de Maringá, ela avistou alguns policiais, se assustou e aí empreendeu fuga. E foi por várias ruas, foi uma perseguição intensa pelas ruas aqui de Maringá, até que ela bateu de frente com uma viatura. A gente até tem a sonora de um tenente Murilo que explica um pouquinho o que aconteceu nesse sábado aí, nesse acidente envolvendo um carro furtado. Vamos ouvir. As viaturas, ao se aproximar, ela mesmo assim, ela não acatou as ordens ali e jogou o veículo na contramão, colidindo frontalmente com a viatura. Graças a Deus, ninguém se machucou, né, foram só danos, mas ela foi presa em flagrante, né. Tá certo. Mariana Loturco, então, com a informação daqui a pouco, Mari volta ao vivo aqui no RIC Notícias Dia, porque, claro, várias informações ainda a serem trazidas aqui durante o nosso RN Dia. Obrigada por enquanto, Mari. Obrigada. Obrigada.